Música Salve, salve galera, aqui é o House e bem vindos a mais um vídeo de Planet Zoo, galera Bora jogar? Bora lá continuar nosso parque aqui, tá? Eu pensei que não ia conseguir mais jogar o jogo, mas como vocês disseram, o beta vai até o dia 8, não até o dia 6 Então dá pra jogar mais um palco Vamos lá, vamos ver como que tá nossas tartarugas, tartaruguinhas Como que tá essa tartaruga aqui, essa tartaruga tá boa, tá de boa, tá de boa O abrigo sólido, o abrigo é exílio para acomodar todos os animais Entra ali Pronto, consegui, movi pro lado aqui, cara Aí, pronto, era isso que eu queria Pra ficar no style, né? Pronto Agora esse aqui eu vou mover pra cá pra dentro, ó Pronto, queridas Ae, minhas duas tartaruguinhas Cadê a outra? A outra tá aqui, ó Beleza Beleza, tá tranquilo Vocês falaram pra mim Deixa o bicho 100% Aí depois você pensa em investir em outros Deixa ele 100% Por que que criar um bicho é mais barato do que contratar uma pessoa, véi? Isso não faz sentido, véi Não faz sentido nenhum Bicho é muito mais caro, véi Pra criar Não faz sentido nenhum, cara Na moral, na moral Por que que essa galera tá brava, véi? Tá chateada, tá baixando, tá caindo, mano A satisfação, por quê? Deixa eu ver Meu amigo Por que que tá sem vendedor, véi? Meu amigo Por que que tá sem vendedor, cara? Caraca, maluco O cara se demitiu, foi isso? Não deixa isso funcionar Tá demitido O pessoal tá descansando só Tá demitido, Rosiane Vai procurar outro emprego Falou? Falou aí? Falou aí? Ah, licença Eu tô só tomando café, meu Veterinário Tem que ter 7 profissões aqui Tem zelador Falta zelador Ó, zelador não tem Por isso que tá baixo aqui, eu acho Tá Zelador Tá, calma Tem que ter 7 1, 2, 3 4 5 2, 3 4 5 6 Só tem 6 aqui Zelador, tratador Zelador, tratador Mecânico Segurança Segurança também tá faltando um Pronto Pronto Agora tá aí Agora tá feliz Todo mundo feliz Aí Esse aqui vende coisa pra caramba, hein, véi Vende todo tipo de rango aqui, ó Aí, ó Baixei o preço Baixei o preço Fiquem felizes Seus animais Pelo amor de Deus Isso Corre lá pra comer lá, gordinha Gordinha, criança e o coroa Corre lá pra comer lá Que senão vai acabar o hambúrguer Pelo amor de Deus, véi Para de mexer o saco Mano, esse negócio aqui tá me irritando, véi Tá me irritando muito esse negócio Vamos aqui partir pra outro Outro lugar aqui Eita, pega Eita, pega, galera O que aconteceu aqui? Editar barreira O que aconteceu? Ué Como assim? As barreiras estão seriamente danificadas Que barreira foi essa que tá quebrada? Ué Mas quem foi que quebrou as barreiras, cara? Os caras são... Os caras são muito cuzão, véi Os caras quebram as barreiras dos outros assim, véi Tá maluco, pronto Agora vai consertar aqui, mano Conserta aqui, mano Solicitação do mecânico, mano Vai, mano Mecânico Cadê o mecânico, cara? Meu Deus, véi Por que o mecânico demora tanto pra vir aqui? Pronto Hahaha Fiz aqui outro também E esse outro também vai ficar aqui, ó Do ladinho Certo Aqui as duas entradas de tratador Beleza Agora fiz aqui, ó Dividi em dois Tá ligado? Dividi em dois Aqui vai ser dois Dois animais pequenos Certo? Tem que achar esses animais agora Várias lojas estão sem vendedor Meu Mas cadê os vendedor? Cadê vendedor? Cadê os vendedor? Não dá, véi O cara tá descansando, véi O cara tá descansando, véi E o jogo fica falando que as lojas estão sem vendedor, véi Meu amigo O cara tá descansando O cara tem que descansar também, véi Aqui a Gupi Soda tem gente, véi Esse jogo fica com esse alarme aqui Esse alarme aqui é tudo mentira, cara Tudo mentira Não tem nada ali, véi Não O que que é isso? Não Não Voltar Completou Com esses dois aqui Sai daqui, mano Para de me ficar dando alarme falso Cadê meus dois bichos? Agora leva para mim os meus bichos que eu pedi Tá bom? Você pode me levar lá o bicho que eu pedi? Aí, tá vendo? Por que que o veterinário, aquele palhaço estava lá enrolando, véi? Eu pedindo o bicho aqui, mano Pedindo o bicho aqui é maior cota, véi E o cara não trazia, mano Meu Deus Isso Isso Me dá o outro bicho Me dá o outro bicho Outro, 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 outro Esse cara aqui Mover Para cá Pronto Quero os dois Os dois Nossa, como uma avestruz é alta, véi Bom, acho que agora ficou bom Acho que eles não tem perigo de vazar, não Vamos dar uma olhada agora Ver aqui o que a gente pode fazer com esses avestruz aqui, mano Eu vou dar uma olhadinha neles de perto Porque eles são muito da hora, véi Ui, que bicho da hora, hein É bonitinho eles, né Coloquei um filhotinho Filhotinho Tem um filhotinho ali É o bicho que aparece Não tem o que fazer, tá ligado? É o bicho que aparece, mano Sabe? Ó Terra Temos É comida E Deixa eu chamar o tratador Para ele vir para cá colocar comida Isso Temos comida O que que é isso? Já colocou uma comida ali? Temos comida e bebedouro ali O que mais que eles querem? Deixar eles bem Bem da hora mesmo Social Tá, o social dele está baixo Vamos ver o que que ele pede O que que esse social está baixo? Eu não entendo Polígamo De um até oito Um macho e até sete fêmeas Tá, então vamos pegar um Tentar achar uma fêmea, mano Tentar achar outra fêmea Bora Yes Boa Avestruz fêmeas Boa Peguei uma aqui com Com um negocinho dourado, ó Que fera, velho Aí sim, hein Aí sim, hein Aí, ó Agora a gente tem um casal Casal Tem uma avestruzão boladão, ó Bonitão aqui, ó Olha que bonitão E agora tem os avestruz pequenos Olha lá, olha lá As avestruz pequenas As avestruz fêmeas A fêmea é pequenininha, olha lá Aí Agora sim, ó Esse aqui é o galudão Certo? E tem as fêmeas Isso tudo é pra ganhar dinheiro, galera Eu quero fazer dinheiro, mano Por enquanto não tem Olha lá, olha lá Tá feliz da vida, olha lá Olha lá, olha lá A dança do acasalamento A dança do acasalamento A dança do acasalamento Olha a dança do acasalamento O macho é grandão, né, velho Olha, tem umas pernas de corredor De maratona, velho Vixi, a fêmea enfiou a cabeça ali No meio das asas dele ali Tá doido Tá doido Que bonito Vixi, é bonito Peludão, né, galera Esse bicho aí Corre atrás de a gente, mano Tá maluco Esse bicho aí é sinistro Cara, cê daí Vai, vai, vai Vai pro inferno Falou? Falou? Vai pro inferno, mecânico idiota Quem ficar reclamando Eu vou mandar embora, velho Puta cara idiota, cara O cara tá lá dentro da cabaninha Lá falando que não tá conseguindo Achar a cabana Ah, vai pro caramba Vai te catar Vai, 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 vai Pronto Foi embora Foi mandado embora Falou? 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 Ih, aqui não Não descobre nada Nunca, mano Que droga, velho Bom Vamos lá Vamos evoluir aqui Vamos ver se a gente chega mais longe Dessa vez O social dele deve ter mais um Ele deve precisar de mais um Mas eu não vou Não vou pôr mais um, não, velho Chega Aí, ó Que beleza E é isso aí, galera Certo? Ó, o cara tá bugadaço aqui, ó Ó, o cara bugado aqui, ó Tá vendo, ó O que que esse cara tá fazendo aqui, mano? Que desgraça é isso aí, né? Olha isso Onde você vai? Que? 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 Por que que ela Por que que ela pegou meu Por que que ela pegou meu bicho? Ah, indo pra cirurgia Nossa, é que tá grávida? Nossa, ela deve tá grávida, galera Deve tá grávida Deve tá grávida Vixe, vamos ter filhote no parque, velho Que da hora Então, galera, é isso aí Deixa o seu gostei aí, galera Se inscreve no canal Vejo vocês no próximo vídeo A gente tem mais três dias pra jogar ainda, certo? E quando esse jogo sair A gente vai jogar no modo livre Aí vai ser da hora pra caramba Aí vocês vão poder escolher os bichos Dar nome pra eles e tudo, certo? No mês que vem que sai, hein? Deixa o seu like aí Pra mostrar que você apoia a série É nóis, galera Muito obrigado pelo seu apoio Vejo vocês no próximo vídeo Valeu